Muito obrigado Filipe aliás nesta vez fomos encorajados pelos nossos melhores amigos a admitirmos portanto a deixarmos de fazer previsões tendo em conta o grau especulativo e a própria dificuldade de tentar dar um cunho quantitativo ao que se perspectiva que possa acontecer este ano nós já estávamos entre o grupo das entidades mais pessimistas mas entretanto o governo português decidiu criar um novo confinamento bastante rigoroso a partir de 13 de janeiro e o Cristo nos obrigou a repensar a forma como estávamos a fazer as estimativas para este ano e o resultado dessa reflexão de facto não foi não foi particularmente simpático mas é o que é o que representa a nossa melhor opinião não é não é nenhum cunho de verdade é apenas uma forma como nós estamos a tentar interpretar o que se passou até agora e o que se vai passar para a frente aliás o próprio título da ideia do ano sem princípio eu primeiro pensei um ano sem fim que seria o ano 2020 que nunca mais acabava mas esse de facto formalmente acabou e portanto é mais o ano 2021 que tem um princípio lá muito atrás e nós não sabemos muito bem quando é o princípio embora estatisticamente é fácil identificar o dia em que as coisas começaram a correr muito mal que é o dia 19 de março do ano do ano passado em termos económicos e e no fundo estamos ainda nesse nesse processo e é muito incerto quanto tempo é que vamos estar nesse nesse processo A minha ideia era ter uma apresentação relativamente breve de 40 minutos e começava em maior parte aliás vai ser uma análise quantitativa dos dados e as previsões para este ano aliás é muito difícil ter visibilidade para mais do que este ano e mesmo este ano o nosso exercício como aliás têm sido todos os exercícios trimestrais tem uma forte componente especulativa no sentido em que não usa modelação a estatística formal no fundo fazemos simulações sobre o que poderá acontecer em função de diferentes parametrizações e nesse sentido o que está nas simulações é o resultado da nossa própria reflexão mais que o resultado de estimativas estatísticas formais e inquestionáveis depois falaremos um bocadinho sobre as perspectivas de médio prazo mas se não tivermos tempo isso até nem isso é mesmo futurologia neste momento é muito incerto e apenas ajuda a enquadrar e depois no final falar também um bocadinho dos desafios de política económica e o que é que nós podemos esperar do governo não apenas em Portugal mas também nos outros países do mundo e queria aliás começar por estes preliminares eu já dei já dei um bocadinho nós fomos obrigados a alterar a nossa metodologia em particular a própria olhar para o presidente começámos a olhar para indicadores que tipicamente não utilizávamos porque os nossos indicadores habituais não estão a dar informação suficiente para compreender o que está a passar também alterámos os métodos de previsão mais centrados em simulações com forte componente estocástica do que poderá ser a evolução da atividade económica para depois escolher pontos centrais nessa mancha e depois uma outra dimensão os efeitos de segunda ordem ou de second round e os efeitos dinâmicos neste momento há um risco grande associado a falências de empresas portanto esse é um risco grande mas há também um risco grande associado a aumentos grandes do endividamento e do custo que isso terá na atividade económica futura provavelmente a praza este tema do endividamento é o tema vai ser a cicatriz mais pesada deixada por esta crise mas neste momento nas previsões a um ano isso ainda não parece ser muito material mas a prazo isso vai ganhar peso uma outra dimensão dos dados que já temos tentando caracterizar o essencial dos dados que já temos nós passamos a fazer como eu mostrei no slide anterior muita da nossa análise em nível em vez de serem variações e o último período normal é em 2019 portanto é o quarto trimestre de 2019 corrigimos todos os indicadores que conseguimos de sazonalidade mas isso não é fácil para todos os indicadores mas há uns indicadores que já são apresentados revistas de sazonalidade o quarto trimestre ficou cerca de 6% abaixo do PIB pré-pandemia e portanto isso é também a variação homóloga do quarto trimestre nós o ano passado tínhamos dito mais ou menos que o nosso benchmark para uma recuperação rápida ou não seria 5% mas era na perspetiva de que seria em melhoria ora não só é mais do que 5% como não parece ser em melhoria e portanto há aqui uma dupla dificuldade criada por este valor no final do ano no conjunto do ano passado a queda do PIB foi 7,6 e isso nós aqueles que se recordam isso não é muito importante mas aqueles que se recordam nós primeiro previsemos um grande intervalo centrado em 10 entre 4 e 20 em março do ano passado e a minha interpretação é que este dado já reflete muito da política económica reflete muito da política orçamental reflete muito da política monetária reflete muito das medidas na área do crédito a concessão de crédito e em particular as medidas mais importantes de facto são as medidas associadas ao lay-off e às moratórias isso ajudou mesmo bastante a atividade económica e num certo sentido o desconfinamento grande do terceiro trimestre do ano também ajudou portanto no fundo o verão o final do verão do ano passado acabou por correr relativamente bom bem depois o ano passado achávamos que a tragédia seria transversal a toda a economia isso de facto não foi bem assim e há alguns setores que tiveram uma resistência bastante boa o caso mais óbvio é o da construção a agricultura também há indicadores relativamente bons e algumas indústrias exportadoras não todas mas algumas indústrias exportadoras o que está muito penalizado é o setor terciário todos os serviços associados ao terciário e em particular toda a fileira do turismo incluindo os prestadores de serviços e de produtos para a indústria do turismo portanto não é apenas os operadores finais é toda a fileira que está em risco incluindo o crédito e portanto incluindo o próprio imobiliário indiretamente as políticas utilizadas nomeadamente a repetição dos estados de emergência correspondem a uma interrupção dos mecanismos económicos normais e que portanto deixaram de funcionar e há de facto riscos novos para as finanças públicas e para o sistema financeiro e nós na prática mudamos grande parte das nossas previsões para este ano em resultado das decisões do governo da primeira quinzena de janeiro quando nos apercebemos que iria haver um novo confinamento severo coisa que nós não estávamos portanto nós nós fomos dos países já vou mostrar a seguir um gráfico alguns desses indicadores que tínhamos um confinamento relativamente suave se quisermos usar essa palavra comparativamente com o severo digamos assim e esta é a nova bateria de indicador chave que nós usamos agora temos mais mas estes são alguns bastante ilustrativos todos indexados a dezembro de 2019 portanto o período pré-pandemia normal que é aqui este ponto 100 este e até ao momento em que há disponível portanto há uns disponíveis só até dezembro outros só disponíveis até novembro uns já disponíveis até janeiro não é mas é que a besta de janeiro mesmo assim só tem um pequeno efeito da pandemia perdão do novo confinamento este pior de todos são as dormidas em estabelecimentos turísticos reparem que isto está em 23% ou 26% portanto é um número muito muito baixo portanto é uma descida de 70% ou mais de 70% este que está aqui representado a azul mais celeste são as vendas de ligeiros de passageiros agora já houve estandes encerrados em janeiro mas este e portanto já poderá ter algum efeito do confinamento depois estes aqui estes azuis é vendas de gás óleo e vendas de diesel que também estão com quebras na ordem estão à roda de 83% 87% ok portanto quebras ainda assim assinaláveis aqui a preto é de novembro apenas não há mais recente que é a venda de serviços em geral 86% e depois temos aqui a resistir relativamente bem a produção industrial e as vendas a retalho ainda assim com quebras na ordem dos 5% portanto com indicadores na ordem dos 95% a exceção pela positiva é a construção que está acima de 100% como podem ver aqui e que resistiu muito bem ao longo de todo o ano e tem sido uma forte ajuda ao desempenho da economia aqueles que quiserem ser pessimistas vem já aqui um declínio em janeiro mas eu ainda não sobreinterpretaria isso o Banco de Portugal introduziu um novo indicador diário de atividade económica bastante útil e que nós apresentamos aqui aqui está apresentado o indicador que é um em valor diário e em média semanal neste momento depois tenho um outro gráfico aqui para ilustrar portanto reparem isto é o segundo trimestre do ano passado em que a economia desceu cerca de 16% embora isso é cerca de 17% do nível anterior à crise ok isto é o terceiro e quarto trimestre portanto a forte recuperação do terceiro e quarto trimestre e vejam que o indicador aqui ainda não chegou a estes níveis eu penso que não irá chegar a estes níveis mas certamente parece-me que irá descer bem abaixo dos níveis em que estivemos ao longo do terceiro e quarto trimestre do ano passado e portanto isto vai ser um custo em termos de atividade económica no primeiro trimestre este é o indicador de janeiro reparem o indicador de janeiro a média mensal ainda parece relativamente boa mas ainda só houve 10 dias maus digamos assim neste momento se olharmos apenas os períodos do pós-confinamento temos uma quebra de ordem dos 7% 7-8% o que significa que em princípio mesmo que o confinamento se mantenha durante um período prolongado não deverá haver uma quebra tão grande como houve no segundo trimestre do ano passado e nem deve descer ao mesmo nível reparem o ano passado aquela quebra levou o PIB para cerca de 42 bi mais ou menos quando estava em 52 então é uma quebra muito grande e agora no terceiro e no quarto trimestre tendo a oscilar nos 47-48 portanto quanto mais nos aproximarmos dos 42 mais risco terá o crescimento no ano todo resultante deste novo confinamento uma outra medida que temos usado não para discutir a qualidade das decisões do governo mas apenas para comparar entre países é o grau de confinamento é um indicador criado pelo Oxford e queria apenas aqui alertar para dois ou três indicadores portanto Portugal está aqui as bolinhas a preto espero que vejam bem e portanto nós estamos agora neste nível que ainda assim não é tão mau como foi em abril maio do ano passado portanto o confinamento agora não é tão severo como o ano passado mas em alguns países como por exemplo a Alemanha é pior agora do que foi o ano passado e finalmente em alguns países que tiveram um confinamento mais severo durante o outono como é o caso de França ele agora está um bocadinho mais ligeiro do que esteve no outono reparem que França foi um dos países que teve uma contração em cadeia não muito grande no quarto trimestre na zona euro o outro país que teve também uma contração relativamente grande no quarto trimestre também teve bastante confinado foi a Áustria creio mais 4% também e portanto parece haver uma relação entre a intensidade do confinamento e o crescimento económico observado e obviamente isso faz todo o sentido o que nós aqui temos representado é essa relação isto não é causalidade direta nem deve ser interpretado dessa maneira mas há certamente uma co-ocorrência e portanto nós estamos à espera que isso se torna a acontecer no primeiro trimestre deste ano isto é os dados do quarto trimestre que aqui está no eixo dos Y é a variação homóloga do PIB e o que está no eixo dos X é o tal grau de confinamento médio ao longo do trimestre estes são os países com o maior grau de confinamento um dos quais teve um crescimento bastante fraco o caso da Áustria está aqui a França está aqui Portugal e reparem que Portugal tem um grau de confinamento semelhante ao da Alemanha mas nós temos uma quebra maior isto não significa necessariamente que sejamos incompetentes quer as empresas quer os governos portanto na minha opinião não tem nada a ver com competência tem a ver acima de tudo com composição ou seja pela natureza da estrutura da economia portuguesa e pela natureza dos setores afetados o peso desses setores na economia portuguesa faz com que naturalmente a quebra seja maior portanto nós somos uma economia mais dependente do turismo e de um certo tipo de serviços de proximidade e portanto este custo para a economia portuguesa é um custo mais severo do que é para a economia alemã no seu todo um outro indicador que também me tem preocupado bastante e que tem sido objeto das nossas observações é o tráfego aéreo obviamente isso é importante para a ocupação da hotelaria e para todo o turismo de negócios que é também muito importante em Portugal a linha acima azul clarinho é o volume de tráfego medido em aviões não em passageiros em 2019 e aqui azul escuro é o tráfego em 2020 ok e o e portanto aqui depois está representado o rácio entre esses dois tráfegos e que dá uma medida do enorme risco a que a nossa economia está sujeita reparem que este rácio não é? a porcentagem de 2019 está nos níveis mais baixos de sempre portanto este indicador está pior agora do que estava em abril e portanto mostra bem todas as dificuldades do setor do turismo e da hotelaria em particular e genericamente das convenções e dos congressos bom com base nisto nós vamos construir cenários para o ano em curso aqui é o tal PIB trimestral dos valores que eu dizia há pouco não é? dos milhões de euros 50 mil milhões de euros portanto estamos à espera de uma quebra no primeiro trimestre e no fundo aqui está ilustrado a natureza do que serão cenários pessimistas ou otimistas ou neutros para a economia portuguesa este é o nosso cenário central se quiserem aqui a vermelho representado a vermelho e portanto começando pelo cenário otimista é um cenário em que só haveria um confinamento no primeiro trimestre e depois haveria uma recuperação rápida em V chamada a recuperação em V que munições é que há para esta para esta teoria que não sejam exclusivamente sonho e otimismo é que de facto houve aqui uma recuperação muito intensa no trimestre em que nós desconfinámos portanto de facto se a capacidade produtiva se mantiver intacta é possível que haja uma recuperação rápida portanto há aqui duas dúvidas primeiro qual a dimensão da quebra no primeiro trimestre penso que não há grandes dúvidas que haverá uma quebra e depois qual a velocidade do ressalto e se ele se mantém ao longo do tempo e isso o que nós fizemos portanto agora já passando um bocadinho a explicar a nossa metodologia o que nós fizemos foi basicamente usar as poucas observações que temos para calcular subjetivamente a probabilidade de confinamento severo ou suave e a ausência de confinamento reparem que o ano 1 de 2020 não houve trimestres assim todos os trimestres tiveram algum confinamento o segundo trimestre teve um confinamento severo o terceiro e o quarto trimestre tiveram confinamentos suaves e finalmente uma medida de quanto é que é o custo do confinamento ou seja quanto é que se perde em atividade económica e também aí criamos intervalos em que achamos que é muito pouco provável tornar a observar um valor de 42 bi como se observou no primeiro trimestre mas não nos parece improvável observar um valor de 45 bi e portanto é na construção destes dois desta combinação subjetiva do custo e não há muitos dados para fazer este cálculo não há muitos dados para fazer este cálculo portanto nesse sentido é que o cálculo fica relativamente subjetivo e corresponde às novas metodologias aos novos métodos que eu falei quando falei dos preliminares quando construímos desta maneira estes ficam os nossos cenários para do crescimento anual onde no nosso cenário central portanto num cenário otimista vamos recuperar rapidamente e ultrapassar o pico anterior reparem que não foi isso que aconteceu nesta crise na crise financeira internacional seguida da crise soberana isto foi muito penoso isto agora podia ser mais rápido portanto este cenário otimista não nos parece impossível o que não nos parece é que seja o cenário mais provável portanto neste momento nós ainda vemos como provável que haja uma quebra adicional da atividade este ano essencialmente porque não sabemos quanto tempo durará o confinamento parece-nos possível que ele dure até maio como o ano passado e na prática o primeiro trimestre do ano passado foi ainda pouco afetado pela pandemia e portanto se tivermos um terceiro e quarto trimestre do próximo ano parecidos com o deste ano se tivermos um primeiro trimestre um pouco melhor do que o segundo e depois se tivermos outra vez um segundo trimestre relativamente fraco ficamos com o tal cenário de uma ligeira contração do PIB onde essa é a explicação para o nosso pessimismo do cenário central e conseguimos construir cenários piores portanto se a política de confinamento se prolongar nós conseguimos desenhar cenários ainda mais penosos ou se o custo do confinamento por efeito dos second rounds por efeito das falências das empresas e da incapacidade do Estado de apoiar as empresas à sua sobrevivência isso vai criar custos acrescidos que se materializarão obviamente em quebras acrescidas de atividade económica e portanto seria um cenário extraordinariamente penalizador isto depois materializa-se num conjunto de digamos de histogramas estes cenários e que nós apresentamos agora tipicamente de duas formas uma forma no crescimento em cadeia como habitualmente aparece o crescimento anual mas noutra forma em termos do desvio face a 2019 portanto em particular neste momento parece-nos muito difícil recuperar ao longo de 2021 o nível do PIB anual de 2019 portanto isso parece-nos difícil e nós não temos muitos modelos que nos criem esse cenário e pelo contrário os melhores modelos que nós temos ainda apresentam um crescimento negativo face ao nível de 2019 portanto isto é cenário comparado para diversos países portanto nós de facto estamos mais pessimistas do que o género da generalidade das entidades portanto as outras entidades internacionais colocam Portugal mais no meio destas linhas do que nós mas se virmos noutra perspectiva se virmos na perspectiva do período pré-crise de facto há pouco na maior parte das economias da zona euro e da União Europeia vamos estar abaixo do nível pré-pandemia em 2021 e só algumas é que recuperam o nível pré-pandemia em 2022 sendo que tem algumas exceções pela positiva ao caso da Polónia que é uma exceção pela positiva aqui também está representado os Estados Unidos e depois claro há a exceção da China que aparentemente nem sequer recessão terá tido no ano passado estes são os dados apresentados na forma de tabela e aqui o único comentário que eu iria dizer é que eu não ficaria surpreendido se houvesse várias entidades vários países a rever em baixo as previsões de crescimento para este ano portanto isso parece relativamente possível e provável embora a tese contrária também seja defensável o sucesso da vacina e a velocidade do processo de vacinação e se esse processo de vacinação der origem a uma normalização muitíssimo mais rápida do que aquela que hoje parece na atividade económica da zona euro e da vida social não apenas económica mas também social então o tal cenário da recessão em V pode ser suportado estão a ver portanto isto é e até é possível ser mais otimista este cenário em Portugal e noutros países tem-se observado um enorme aumento da poupança porque as pessoas não conseguem gastar todo o rendimento que recebem essa poupança não é bem uma decisão das pessoas é mais não há oportunidades para gastar mas portanto aqueles de nós que acreditarmos que quando as pessoas tiverem oportunidades para gastar vão gastar então até seria possível haver quase uma recuperação total da perda da perda de produção anterior portanto isto é neste momento nós oscilamos entre a previsão de uma recessão em K e em W ou seja setores cuja trajetória recupera plenamente e setores como o turismo e a retoração que vão ter perdas das quais podem podem não recuperar portanto podem ter perdas permanentes de capacidade produtiva e continuam a cair à medida que o tempo passa a creche que vamos ter muitos países a ter estes nós em Portugal provavelmente já vamos ter este W não é relativo a este novo confinamento mas há uma outra causa para os possíveis W que é o facto dos governos retirarem os apoios à economia portanto isso em Portugal é um risco particularmente grande por causa do nível de dívida da economia portuguesa se o Estado português assim que as coisas normalizarem deixar de pagar às empresas deixar de fazer transferências deixar de dar os apoios ao layout simplificado muitas dessas empresas não têm capacidade para pagar as suas dívidas e para pagar os seus custos e portanto haverá aqui uma daí a importância de calibrar a retirada dos estímulos e nem todas as economias nem todos os países têm a mesma capacidade de calibrar essa retirada de estímulos há um outro tema da economia mundial também bastante importante que tem a ver com o comportamento dos Estados Unidos nas últimas semanas tem havido uma subida das iles das OTs há 10 anos há uma total neste momento eu não tenho aqui esses gráficos mas muitos de vocês observam na imprensa tem havido uma subida enorme da cotação das ações os índices bolsistas americanos recuperaram já ultrapassaram e muitos os níveis anteriores não apenas nas empresas tecnológicas há muitos estímulos que estão a ser colocados na economia americana e portanto aqui a subida das taxas de juros aqui o tema é saber se isto representa ou não um risco de inflação um risco de sobreaquecimento da economia americana e aqui o sobreaquecimento não é resolução dos problemas é apenas atirar dinheiro sem haver compensação adequada em termos de atividade económica e portanto através da chamada criação de inflação aliás já tem havido alguns economistas que têm vindo criticar o plano Biden nessa dimensão pelos estímulos serem excessivos obviamente que se para Portugal as taxas de juros de longo prazo começarem a aumentar isso cria-nos um enorme problema por enquanto não há nenhuma evidência disso e o Banco Central Europeu pelo contrário tem dado sinais de que vai tentar manter isso controlado para todos os países da zona euro para além do tema das taxas de juros ao tema do balanço da reserva federal que também continua a subir isto foi a crise em março depois desceu um bocadinho e entretanto continua a subir a um ritmo bastante grande daí outra vez aquele tema e reparem que isto não se está a traduzir em quebras significativas de desemprego portanto o desemprego nos Estados Unidos continua muito acima dos máximos da crise financeira apesar de tudo que está a acontecer o nível de desemprego nos Estados Unidos continua muito elevado apesar da economia americana estar a crescer melhor do que as economias europeias também sinais negativos da Alemanha mas não tão negativos como os de maio abril maio aqui um tema sobre Portugal para alertar para a heterogeneidade nos serviços eu por causa mostrei-vos as dormidas queria-vos a mostrar outros indicadores isto é legisamento e restauração pior setor e depois o melhor setor os serviços ligados aos serviços de comunicações e informática como seria normal ou seja o tal tema da recuperação em capa muita heterogeneidade entre setores mas obviamente os setores que estão a recuperar não compensam nem de perto nem de longe as perdas nos setores que estão a cair nem em termos de atividade nem em termos de emprego nem em termos de recursos concretos porque o tipo de pessoas que são precisas num setor têm um perfil diferente das pessoas que perdem o emprego nos outros setores serão hoje também dados do comércio internacional de bens de dezembro foram fracos houve uma queda já bastante assinalável nas exportações de bens também aqui a distribuição por categorias por vários tipos de bens isto era o que eu vos dizia há pouco das hotéis portuguesas nós estamos aqui nesta linha amarela não se nota nada felizmente há países piores que nós enquanto houver países pior que nós que neste caso a Itália e a Grécia é bom sinal porque em princípio eles vão ter problemas antes de nós portanto é um é uma boa notícia no meio da situação atual passando para o mercado de trabalho a situação em Portugal no mercado de trabalho está muito influenciada pelo lay-off simplificado e pelo teletrabalho e portanto do lado do rendimento o desemprego aumentou muitíssimo menos do que estaria à espera mas obviamente que há aqui fortes apoios públicos a preservar este emprego e portanto a mitigar o aumento do desemprego podemos sempre ver isso na perspectiva positiva de que sem essas medidas o desemprego aumentaria muito mais mas isso é mais um exemplo de um mercado que deixa de estar a funcionar bem porque se há setores de atividade em que o teletrabalho substitui quase totalmente o trabalho normal há outros setores de atividade em que o teletrabalho não substitui de todo o trabalho normal e portanto há aqui a manutenção de um custo para as empresas sem a contrapartida de trabalho que é necessário fazer que é necessário praticar isso manifesta-se numa quebra da relação tradicional que é chamada lei do Kuhn entre a variação do PIB e a variação do desemprego vejam como isso foi particularmente grande no segundo trimestre portanto o desemprego só desceu não chegou a descer um ponto percentual numa altura em que o PIB caiu 16% portanto se esta reta de regressão fosse verdadeira o desemprego teria que ter aumentado 4 pontos percentuais e portanto aqui é uma podemos interpretar as diferenças para esta linha como uma espécie do resultado das políticas de apoio à manutenção do emprego na economia isto o emprego e o desemprego são realidades que não são completamente complementares mas o mesmo tipo de fenómeno sempre se observa na relação entre o emprego e o desemprego esta seria a reta também que ligaria o emprego e a atividade económica e mais uma vez o emprego aumentou mais ou não desceu tanto quanto deveria ter descido em função da atividade económica há uma parte disso que pode ter a ver com a heterogeneidade da produtividade ou seja os setores que perderam o emprego em média podem ter uma produtividade inferior à de todos os setores portanto há aqui um efeito de mix na perda de emprego mas eu prefiro interpretar também isto aqui como consequência direta da política orçamental e em particular do layout simplificado portanto mostra que essas políticas produziram efeitos foram úteis nos efeitos que geraram eu agora queria talvez só saltar para as perspetivas e vou rapidamente saltar vou apagar e parar estes slides mas é só para ilustrar que nós o governo aliás hoje já veio dizer que ele próprio já não acredita nas suas estimativas para o saldo orçamental portanto o Ministério das Finanças disse que o saldo orçamental em 2021 era 4,3% mas hoje de manhã estava a ouvir o Sr. Ministro das Finanças no Parlamento e ele já veio dizer que vai ter que rever isto em alta não sei se vai rever para o nosso nível que é 9,4% mas eu acho que a revisão em alta será bastante necessária e depois Portugal vai ficar sujeito a um acréscimo bastante significativo da dívida pública em simultâneo nós não temos isso aqui também está a haver um aumento grande da dívida privada e isso cria os tais efeitos de segunda ordem que neste momento nós não temos metidos na nossa previsão de curto prazo mas que certamente irão criar um custo grande em termos de crescimento económico e também em termos de emprego a médio prazo eu vou saltar agora estes slides que não me parecem tão úteis e vou saltar para as previsões de médio prazo ok estou mais ou menos dentro do meu tempo e portanto o que nós aqui temos é o mesmo o mesmo análise que fizemos para 2021 agora para 2022 parece-nos óbvio que vai haver um ressalto em 2022 mas relembro que o ano passado mais ou menos por esta altura também nos parecia óbvio que haveram um ressalto em 2021 portanto queria alertar para isso mas porquê um ressalto em 2022 essencialmente porque não vemos que seja sustentável a manutenção dos níveis de confinamento observados nem em 2020 nem em 2021 quer por cansaço quer por fim dos recursos financeiros quer pelos efeitos positivos da vacina portanto qualquer que seja a nossa forma de ver o mundo não estou a ver que 2022 vai repetir e isso por si só será suficiente para retomar uma certa normalidade portanto nas nossas simulações o principal efeito é a redução forte da probabilidade da ocorrência de confinamentos portanto esse é o principal mecanismo analítico que nos leva a fazer essas previsões e isso quando acompanhado com uma recuperação normal da atividade económica e em função da maneira como o ano 2021 terminar já nos parece já há cenários estão a ver já temos aqui cenários em que a economia pode recuperar ao nível de 2019 portanto isso não nos parece impossível não é o nosso cenário central não é o que nos parece mais provável mas não é impossível não é impossível que isso aconteça ok e obviamente voltando àquela discussão das recuperações em V ou em L ou em U isso seria embora prolongada no tempo agora seria a ideia de que esta a natureza desta recessão que é provocada pela combinação de uma doença grave com medidas de política que agravam a situação económica para combater a doença grave com o objetivo de combater a doença grave portanto esse efeito permite que a capacidade produtiva se mantenha na totalidade e isso alimenta a esperança de que possa haver a tal recuperação em V e portanto estes são os nossos cenários de evolução aqui queria alertar que mantemos como possível um crescimento deste ano não é e em alguns cenários é completamente possível ter crescimentos fortes em 2022 e 2023 portanto isso parece-nos digamos possível mas parece-nos mais prudentes ser relativamente moderados e esperar apenas uma recuperação dos níveis de 2019 em 2023 reparem que nessa altura provavelmente haverá uma alteração da composição da economia portuguesa portanto é possível que o peso do setor do turismo seja inferior àquele que é agora porque alguns dos setores que agora crescem podem ficar na economia agora durante mais tempo portanto pode haver aqui uma alteração de composição mas isso neste momento é muito cedo para nós fazermos algum cálculo sobre isso isto são as perdas acumuladas face o desvio face a 2019 estas são as previsões de várias entidades eu que aliás prefiro até mostrarmos o próprio governo já veio dizer que também vai rever este 5,4 em baixa mas nós de facto estamos muito isolados através do tal mecanismo que eu penso que expliquei há bocado mesmo entre outros forecasters profissionais nós estamos bastante desalinhados aliás esta entidade que pede a nossa previsão até nos mandou um e-mail de recurso convencidos que nós nos tínhamos enganado portanto nós explicámos que estávamos apenas a tentar incorporar as novas políticas de confinamento que se observaram em Portugal em janeiro provisivamente em fevereiro e segundo alguns provavelmente poderão prolongar-se até março ou abril veremos ainda o que é que vai acontecer isto é a evolução em função das várias componentes de despesa aqui talvez há dois efeitos diferentes de recessões anteriores talvez o significativamente aparentemente até agora com mais diferenças é o tema do investimento normalmente o investimento cai mais do que o PIB em média agora não tem sido assim o investimento caiu muitíssimo menos do que o PIB em média eu tenho dúvidas sobre se isto é sustentável mas neste momento é uma observação é um facto é o que aconteceu uma parte é o tal efeito da resiliência do setor da construção e outra parte é aparente a crença das empresas de que as coisas vão voltar ao normal a tal crença da recuperação em V e portanto até aproveitam este interregno de atividade para fazer alguns investimentos de manutenção e portanto até pode acontecer que o investimento caia pouco claro que se a crise económica durar muito tempo esses investimentos acabam por não ser justificáveis economicamente e portanto é possível que as empresas depois os atrasem ou os abandonem o próprio Estado se vier a ter dificuldades na treza orçamental e se tiver que escolher entre fazer investimento público ou pagar salários a funcionários públicos provavelmente o Governo vai optar por continuar a pagar salários portanto e portanto provavelmente é um investimento que se irá ressentir dessas escolhas do Governo quando comparado com o resto do mundo talvez aqui o efeito que eu gostaria mais de salientar é que há uma recuperação plena quase na economia mundial nas perspectivas neste caso do FMI em 2021 face a 2020 mas isso é bastante assimétrico e reparem que isso não é o que acontece nas generalidades dos países da zona euro portanto na generalidade dos países da zona euro não se espera uma recuperação aos níveis de 2019 este ano mas já nos Estados Unidos espera-se essa recuperação em alguns casos particulares já sei que tenho aqui alguns ouvintes de Angola na audiência mas no caso particular de Angola estas previsões já podem estar desatualizadas porque se o preço do petróleo subir tanto como subiu nestas primeiras semanas de 2021 isso para a economia angolana pode alterar significativamente as perspectivas da economia como aliás as pessoas que trabalham na economia angolana sabem isto já é uma mera repetição do que já mostrei atrás isto seriam as estimativas do desemprego que reparem a dificuldade dos cálculos do desemprego tem a ver com a falha daquela nós tipicamente usávamos a lei docum para fazer as previsões do desemprego aqui a dificuldade é que o que acontecerá ou não ao emprego depende da política orçamental portanto se o governo tomar medidas compensatórias o desemprego pode não aumentar e portanto aqui é mais uma perspectiva da estimativa do desemprego compatível com o crescimento do PIB não tanto tentando interpretar o que o governo para em termos de desemprego não há sinais de deterioração significativa na balança corrente portanto este risco está dentro de níveis que são relativamente fáceis para Portugal acomodar mesmo nos dados de dezembro as importações caíram mais ainda do que as exportações portanto mesmo do lado digamos só dos saldos diretos de importações e exportações não há evidência de que as exportações estejam a deteriorar mais do que as importações e portanto quando nós vemos os riscos de médio prazo para este ano que eu penso que são partilhados por muitos dos que nos estão a ouvir na perspectiva que têm perturbações na atividade económica e social causadas pelo confinamento isto cria uma enorme perturbação em todas as zonas da atividade humana portanto cria uma enorme perturbação como todos os responsáveis que me estejam a ouvir sabem com alterações permanentes e portanto com um custo permanente de organização há um tema muito importante relacionado à eficácia do processo de administração das vacinas e da sua eficácia no combate e no fundo é saber se os agentes se os cidadãos estão a ter mais medo da pandemia do que se justifica ou não e portanto as vacinas podem ajudar a calibrar isso e a percepção da sua eficácia a volatilidade dos mercados financeiros portanto esta subida eu vejo com alguma preocupação a enorme subida dos mercados financeiros porque me parece uma válvula de escape da política monetária dos bancos centrais e portanto está criado um cenário de que se houver uma quebra nos mercados financeiros de haver um contágio brutal quer ao setor financeiro quer à economia real em Portugal temos os problemas ligados aos desenvolvimentos internos de política que mantém o governo numa situação frágil e em termos internacionais um dos temas mais importantes eu já referi pontualmente é o tema da qualidade da nova política orçamental americana e dos riscos que isso possa ou não criar quer em termos da recuperação económica nos Estados Unidos quer em termos do tal risco de inflação eu talvez já falei duas vezes nisto e seja excessivo porque é bastante controverso portanto aliás há pessoas muito zangadas com os instrumentos que os bancos centrais têm hoje ao seu dispor como é que como é que este risco pode ser percepcionado como sendo como sendo real não há grandes problemas associados ao comércio internacional até dados até novembro tanto houve este risco mas está tudo a normalizar veremos se os novos confinamentos alteram isso isto é o que indica os preços de algumas mercadorias com a tal subida do Brent que eu falava há bocadinho e política económica e agora mais até virado para nós para Portugal este para arranca de 2021 foi uma espécie de murro no estômago em algum otimismo que muitos tínhamos para o novo ano no caso de Portugal parece-me que é necessário que haja um acompanhamento entre as medidas dos estados de emergência com compensação dos danos económicos não é claro que o Estado tenha capacidade financeira para fazer isso concordo em geral com o que tem sido feito de tentar preservar ao máximo a capacidade produtiva isso é tal forma de garantir a recuperação em V mas não é nada claro como é que se desenha a política em particular para o setor do turismo portanto o turismo para nós é bastante importante que convém preservar e não é preservar apenas os ativos mas é preservar a capacidade produtiva dos ativos e esse desenho dessas políticas não é nada fácil mas o setor do turismo está a sofrer e quer ignorar e o custo que isso terá na economia se o turismo em geral quebrar vai ser muito grande portanto é preciso pensar bem nessas medidas se elas estão bem pensadas outros temas em cima da mesa se o governo está ou não a cumprir as promessas de apoio às empresas tem havido por exemplo desta semana tem havido várias alterações de última hora em concursos concursos que abrem e fecham pessoas que não sabem que vão ver concursos concursos com regras inesperadas portanto quase transformados em concursos normais à antiga dos projetos de investimento não é nada disso que a economia agora precisa as extensões das moratórias que eu acho que estão a ter imenso enfeito vai ser necessário mais certamente mas isso cria um risco enorme em todo o setor financeiro porque muitas dessas moratórias vão criar empresas zombie que não vão conseguir pagar essas dívidas não está claro para mim onde é que esse risco vai ficar se fica no setor financeiro se fica no Estado onde é que ele fica a própria eficácia do plano de recuperação e resiliência o tipo de medidas implícitas são medidas de projetos de investimento não parece que é isso que a economia portuguesa neste momento precisa isso será necessário depois portanto quando as coisas estiverem normalizadas nesta fase o que é mesmo preciso é apoio ao rendimento e à preservação da capacidade produtiva e o tema da TAP levanta o tema as notícias recentes sobre o facto dos sindicatos da TAP terem aceito reduções salariais reparem do ponto de vista de muitas empresas os custos são as rendas os custos financeiros e os custos salariais portanto à medida em que o apoio às empresas tem assento nestas ideias de reduções de custos coloca em cima da mesa o tema das reduções salariais como forma de realização de empresas e instituições e se isto acontecer nesse nível também não vejo como é que não há de acontecer no Estado e nas pensões e portanto volta aos temas de tabu da política portuguesa depois a política económica está muito influenciada pela sociedade por exemplo eu sinto que o governo não queria ter fechado as escolas mas sentiu-se forçado a fechar as escolas em janeiro por pressão da sociedade e se o governo não fechasse seria desautorizado depois neste momento às vezes quando converso com várias pessoas parece que as pessoas têm medo que os turistas tragam o vírus e portanto nós precisamos imenso desta atividade económica e não é claro neste momento que vai haver apoio social e político para esse regresso o tema de como lidar com o agravamento da dívida é um tema muito difícil se calhar não é para já mas é um tema que se vai colocar se calhar mais depressa do que nós pensamos a recuperação da zona euro se esta existir se houver de facto uma recuperação da zona euro da economia mundial este ano acho que nós podemos beneficiar muito com isto e depois os riscos dos mercados financeiros que um dos sítios provavelmente onde eles vão detectar mais depressa vai ser nas taxas de juros e portanto será outro tema a observar e a forma como os bancos centrais lidarão com isso muito obrigado pelo vosso tempo pela vossa atenção